E no 475 do HCC, vem me ensinar, Senhor. Abre o cenário para o culto cristão, no hino 475. Vem me ensinar, Senhor, a tua santa lei, os teus preceitos tão fiéis meus próprios eu farei. Na senda que trilha derrama a tua luz, desejo ter a doce paz que o teu amor produz. Vem me ensinar, Senhor, pois quero, Pai, crescer. Contigo, dia, tudo está fazendo o teu querer. Prepara-me, bondes, para eu testemunhar. Aqui e além, a Cristo rei, desejo anunciar. Vem me ensinar, Senhor, a espalhar a luz. Que todos ricos e plebos conheçam a Jesus. Vem me ensinar, Senhor, que todos venham adorar a ti, ó Deus de amor.